Olá pessoal do YouTube, daqui fala o vosso boy David Jr. que é o Odeire Epa pessoal, hoje vamos reagir o vídeo do CJ aqui no nosso canal Se tu ainda não é inscrito do canal, subscreve, deixa aquele like pra fortalecer Comenta o que achaste do vídeo E é nóis, bora lá pro vídeo, sem mais demora, sem mais de longa Há previsão que o vídeo tá bom, mas ainda nada confirmado Bora lá pro vídeo pessoal O que é isso? 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 O que é isso?